Fala massa galo doido de todo o Brasil, estamos de volta para mais uma informação. O Atlético está negociando a contratação do volante Hudson, ex-cruzeiro. Fontes ligadas ao jogador confirmam que a negociação está bastante avançada e que Hudson pode ser anunciado como reforço do galo ainda nas próximas horas. Segundo o jornal Tempo, o Atlético ofereceu ao São Paulo o valor de 5 milhões pelos direitos do atleta, de forma parcelada. Além disso, a possível venda do atacante Lucas Prato poderia amortizar a quantia, já que o Atlético ainda tem dinheiro a receber do São Paulo na negociação feita neste ano. Porém, o jogador só pode assinar contrato com o Atlético após 31 de dezembro, que é quando vence qualquer vínculo do atleta com o Cruzeiro. Até lá, caso o Cruzeiro iguale a proposta alvinegra, o Cruzeiro é quem ficaria com o jogador. E a A e Massa, o que acham? Mais informações fique ligado no canal Kamikaze. Tchau, tchau.